Aham, ladies and gentlemen, muito bom vê-los de volta, estava com saudade de mim nenhuma, vou até aqui assim, essa luz aqui é um pouco brancão, né, tá assim bem branco, vai. Bom, é o seguinte, voltei de uma expedição, né, Zulu Victor 1, Flórida, Flórida, foi uma estação, uma, uma de expedition, a gente ativou o Parque Nacional da Floresta da Tijuca, pelo World Wild Flora e Fauna, vale um diploma, depois eu vou botar aí o link desse, do World Wild Flora e Fauna, a gente está fazendo um diploma brasileiro também, eles estão criando um diploma brasileiro, eu estou ajudando aí nas regras do diploma, tá, pode achar que vai ser bem tranquilo, tá, e o pessoal do Sota, é o que a gente quer fazer, a união entre os dois grupos, né, que fazem a ativação com o Sota, e outros que fazem a ativação do World Wild Flora e Fauna, por que não os dois juntos, né. Eita ferra, eu gosto dessa improvisação. Então é o seguinte, é, a expedição foi legal, essa luz está me incomodando, a expedição foi bem legal, fizemos mais de 600 contatos, eu acho que é aí que é o grande barato da expedição, né. É, aconteceram várias coisas, né, eu vou depois falar os bastidores, mas aqui eu quero dar mais ou menos uma passada no que aconteceu. Eu, eu fui para ser o telegrafista, como sempre, né, chamei o PY de um quilo bravo, que ia ser o nosso operador de FT8, e também, ah, quem organizou toda a expedição e foi o manager, foi o Papa Serra 8, o Romeu Vitória, o Ronaldo Val, tá, ele também é manager do Sota, lá no Piauí. Então, é, aí ele combinou comigo, eu estava falando para ele de vários pontos e tudo, até um dia antes dele chegar, fiquei até preocupado, porque teve um tiroteio lá no Dona Marta, e era um lugar que eu queria ir, porque ali você está de cara para o Cristo, você não está lá no Cristo, você está de cara para o Cristo, tem um estacionamento grandão, dá para botar uma antena ali e a gente fazer contato, mas tudo bem. Aí ele falou, a gente tem que arrumar um local próximo que seja legal, arrumamos um local próximo, só que esse local próximo tinha um transformador na frente, uma rede de alta voltagem, que graças a Deus é, é, encapada, aqui no Rio, e tudo bem. Aí colocamos lá as antenas, porque no dia seguinte, ele chegou, é na quarta noite, na quarta noite ele já queria operar, e eu também, e aí só aguardamos o Marcos chegar lá para ele poder montar as duas antenas lá em cima, porque um tubo que o Marcos tinha lá, um tubo legal, eu levei duas antenas de, uma antena 1040, outra antena 3 banda, levei a V-Camp 355, que está aqui do meu lado, do Rodrigo, V-Camp aí, que é uma antena muito interessante, que eu testei ela de uma maneira muito rápida, e que deu para testar e funcionou muito bem, pena não ter conseguido filmar, porque estava numa loucura, olha o que aconteceu. Bom, aí ele chegou lá e montou as antenas, e nessa quarta-feira nós operamos lá da base, que também é na floresta. Aí no dia seguinte eu falei, pô, vamos dar um rolé de carro, vamos lá para a vista chinesa, a mesa do imperador, né, tirar umas fotos, fazer um vídeo, fazer um negócio legal para expedição, né, sempre legal fazer um vídeo, até para informar, para a galera ver o que que deu certo, o que que não deu. Nessa expedição a gente cresce muito, quanto ao tipo de antena que funcionou, antena que não funcionou, né, e aí nós fomos subir, aí passamos pelo túnel Rebouso, e aí eu falei, pô, vamos descer no meio do túnel Rebouso, que a gente já sai no Cristo, aí o pessoal, não, não, quero subir pela Rede Globo, eu falei, tá bom, vamos pela Rede Globo, só que pela Rede Globo é mais longe, aí quando a gente subiu, estava subindo, escutamos um barulho, parecia um, pá, um estouro, parecia que o pneu tinha estourado, né, deixa eu ver quantos minutos tem, e tem minuto aberto, aí, cara, chegamos lá, quando a gente parou o carro na vista chinesa, o carro começou a sair uma fumaça, branca, uma fumaceira, aí, cara, eu tenho dificuldade, mobilidade reduzida, meu amigo também, do Piauí também tem, então o Marcos, que era o dono do carro, ele ficou preocupado, ele logo saiu do carro, né, todo mundo saiu do carro, e eu fiquei dentro do carro, eu falei, caracas, Marcos, tu sabe pelo menos onde é que é o extintor de incêndio do teu carro, aí ele nervoso, não respondeu, eu fui lá, olhei e vi ali, o extintor de incêndio ali, eu falei, pô, beleza, já pelo menos eu não vou morrer queimado aqui dentro, a minha preocupação era essa, do carro pegar fogo, porque estava fumaçando muito, aí veio um taxista já com o extintor, e aí pediu pra eu abrir o capô, eu fui lá, meti a mão, deu um, destravar o capô, ele destrava o capô, eu fui destraver o capô, ele foi levantando, ou o meu colega queria levantar de uma vez, ele, não, não, levanta devagarzinho, porque se levantar de uma vez, entra oxigênio, aí que entra, às vezes não estava nem, ainda, não tinha dado o start do fogo, né, mas a gente tinha ali combustível, tinha oxigênio, tinha tudo pra, né, temperatura, né, a gente chama o gatilho, né, então só faltou o gatilho, aí o cara falou, não, levanta devagar pra não entrar muito oxigênio, senão dá o gatilho, aí levantou, abriu, viu que entrou, foi uma madeira, furou o radiador dele, até então a gente não sabia, e eu olhava pra bateria, eu ia operar de bateria, com a V-Camp, aí eu olhava assim pra bateria, via ele desesperado, boladaço, o carro dele ia ter que sair dali rebocado, procurando um reboque, até que eu conheço uma firma de reboque, e aí pedia, aí eu conseguia um preço melhor, mas até então eu olhava aquele visual todo, eu lá na montanha, olhando a V-Camp, olhando meu rádio que eu levei, e cara, eu querendo, sabe, operar ali, montar antena, mas pô, tava um clima que não rolava, e aí eu olhava a bateria assim, pô, já que vai ser rebocada, mas aí a gente podia dar uma engatadinha aí na bateria e sair fazendo contato, né, eu tinha levado um log até de papel, no meu rádio dá o horário GMT, eu botei já, o FT-991, guerreiro, hein, guerreiro o rádio, rádio, pô, foi demais, o rádio foi assim, incrível, eu até tenho que aproveitar mais do que ele pode me fornecer, eu nem aproveito tudo que ele pode me fornecer, a parte de VHF, o VHF não uso nele, mas vou começar a ver se utilizo aí pra fazer algumas ativações, tentar satélite, alguma coisa assim, cara, aí, o clima babou, aí eu liguei pro Uber, né, aí o Uber veio, chegou, eu falei, já resolveu aí, então tá na boa, eu não vou poder ir no reboc, entendeu, não dá, mas o meu amigo Ronaldo Val, lá do Piauí, falou, não, não vou largar ele, vou ficar com ele aqui, aí eu, beleza, aí fomos, né, aí quando eu tô saindo, o Uber começou a subir, parou, e tinha um guarda ali na revista chinesa de moto, que falou que cinco horas ele ia se mandar, tipo, já eram cinco horas, e isso tudo já rolou cinco horas, aí eu falei, falei pro Uber, pô, será que dá pra tu parar aqui, que eu quero tentar fazer uns contatos daqui, em telegrafia, o cara não entendeu lá, aí eu falei, não, eu precisava de usar, tirar uma casquinha da tua bateria aí, aí o camarada falou, pô, cara, da minha bateria, mas eu trabalho com isso, meu carro, e tudo, eu falei, não, cara, tu pode ficar tranquilo aí, que eu te dou uma, te dou uma, uma gulugruja aí, dá uma parada aí, cara, fica tranquilo, só pra, né, pra eu poder fazer uns contatos aqui, aí o cara topou, não, não, tudo bem, não vai ter problema nenhum, não, não, lá tinha um carro da polícia, aí o cara levantou o capô, e aí eu fui, cara, eu não tô rindo que eu fiz um barulho, aí, aí, cara, aí, o cara, o cara levantou o capô, eu conectei logo o meu rádio lá de cara, tava garoando já, já alguém ia ver, V305 pro alto, né, liguei ela padrão mesmo, do jeito que ela vem, e comecei a chamar em telegrafia, aí fiz vários contatos em telegrafia, né, fiz, eu entrei em 20 e entrei em 40, em 20 eu trabalhei de EX, em 40 eu trabalhei algumas citações locais, PY6 Mike Lima, que eu me lembre, acho que mais alguém, PY6 Bravo Alpha, o Bruno, sexta região, tava chegando bem, aí eu trabalhei, e em 20 metros eu fiz um monte de DX, mas, cara, assim, eu não achei que na floresta tivesse um nível de QRM igual na cidade, mas tava muito QRM, até a pessoa falava, Tony, tem gente pra caramba voltando aí pra você, tu não tá ouvindo, eu falei, caramba, não tô ouvindo, tô com S8, S9 aqui de, de QRM, não dá, de QRN, né, Neuser, né, não era outra estação QRM, aí não rolou, e aí, tudo bem, o Cadub me apressando, né, porque o carro da polícia, ela já tinha vazado, e o carro da polícia até falou comigo, falei com ele, eu tava dentro do carro do cara só, acertando o couro, com o Golden Hornet, né, só metendo, pra você ter uma ideia, olha aqui, ó, a minha estação, essa aí é a minha estação, vai toda dentro dessa mochila aí, ok, aqui tá o laptop, cabo de força do rádio, laptop embaixo, aqui tá a caixa do Golden Hornet, que eu guardo na caixinha dele pra não ter problema, né, tá todo o meu rádio aí, FT991, tá ali, né, não sei se deu pra sair alguma coisa, ou não saiu, mas é só uma mochila, só uma mochila não, só uma, uma bolsa, uma bolsa que é fácil carregar, a V-Camp também já vem com isso aqui, cara, nunca vi uma parada adiantar tanto quanto isso aqui, da V-Camp, eu vou fazer uns testes com ela amanhã, e quero mostrar pra vocês, vou fazer um vídeo, eu tenho um protótipo aqui, de manter a multibanda vertical, é bem simples, tá, e com a V-Camp dá pra fazer, tá, eu vou mostrar aí amanhã pra vocês, vou estar montando ela, e tem mais histórias aí por vir, esse é o primeiro aí, é, os bastidores, né, da Floresta da Tijuca, como rolou aí, os bastidores aí da, de Abrolhos, agora eu tô falando dos bastidores aí, da Floresta da Tijuca, aconteceram outras coisas, aconteceu um monte de coisa nessa expedição, cara, foi muito sinistro, e aí eu vou contando pra vocês conforme vai, vai rolando aí, foram 600 contatos, eu achei que foi bem proveitosa, não adianta o pessoal chegar, pô, a expedição tem que me ouvir, cara, tu tá lá no local, frio, gelado, tu tá expondo o teu equipamento, pô, um rádio desse, 7 mil reais, né, um rádio desse é caro, pô, eu falei, cara, se forem levar meu rádio, eu não vou dar não, aí tudo bem, pô, então é um rádio caro, tem teu equipamento, fora tua segurança, então você num local, como a Floresta da Tijuca, que tá tendo muito assalto, é muito perigoso, então, o legal da expedição são essas coisas, que vão acontecendo e você vai, afinal de contas a gente tem que ser feliz, né, o Cabral também esteve lá, e operou o Sota lá, ele conseguiu fazer o Sota de lá, lá é bem alto, tem visada muito boa, o local é muito bacana, a mesa do Imperador, né, e aí foi isso, aí depois eu vou, vou contar.